Mequie, mequie, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Bispo Belmiro Xisenguete diz que Angola está em ruínas por culpas de pessoas bem identificadas que continuam a brincar com o povo notáveis do PSD, apoio ao burlão do Estado angolano. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto antes que virem ver de novo, é isto mesmo. Bispo Belmiro Xisenguete diz que Angola está em ruínas por culpa de pessoas bem identificadas e que continuam a brincar com o povo. Fonte Lio Pasta News, mas antes de entrarmos na matéria, quero sugerir aqui um livro com o título A Sabedoria do Homem Vencedor, do autor Paulo Biala da Biala Internacional, que está disponível de forma física e digital, para entender? Em forma física está no valor de 4 mil kwanzaa e digital no valor de 3 mil kwanzaa, ok? Adquira aqui, é muito importante, é de extrema importância você adquirir. Os contatos para você adquirir está na descrição dos nossos vídeos, que seja o WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail. Ok, família? Então, sem mais blá-blá, sem mais dilongas, vamos para a notícia, ok? Família, como eu disse no início do vídeo, só deu uma entrevista, vou ter que ver e ouvir de novo. Então, é isto mesmo, né? Segundo escreve aqui o site Lio Pasta News, o Bispo Belmiro Xisanguete, diz que Angola está em ruínas por culpa de pessoas bem identificadas que continuam a brincar com o povo, né? O Bispo Belmiro Xisanguete usou as suas redes sociais para falar da situação atual do país e criticar alguns membros do executivo angolano. Xisanguete disse que nos últimos 20 anos o governo angolano teve mais dinheiro que 50 anos de escravatura. O Bispo é de opinião que o governo não pode ter pessoa com duas nacionalidades. Primeiro, Angola está em ruína por culpa de pessoas identificadas que continuam a brincar com a nossa desgraça. Segundo, lutaram pela independência, ofereceram a independência e, no geral, morreram fora da pátria por não terem conseguido construir o mínimo decente da sua terra. Grandes patriotas. Terceiro, aliás, em minha opinião, alguém com dupla nacionalidade não deve fazer parte do governo. Não se pode servir a dois senhores. Em regra, uma a angolana e para roubar a outra, para desfrutar as coisas roubadas. Quarto, ninguém diga nunca mais que o Polônia nos prejudicou e nos deixou atrasados. Nós tivemos nas mãos oportunidades de ouro para fazermos mais e melhores. E nada fizemos. Quinto, nos últimos 20 anos, Angola teve muito mais dinheiro do que os 500 anos anteriores. Até quando? Tanta cegueira. Fonte de Lu Pasta News por Bispo Belmiro X. Senguete. E também, como disse no início do vídeo, ainda o Lu Pasta News escreve aqui que notáveis do PSD apoiam burlão do Estado Angolano. Por Pedro Conde Xará. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. Ok, vamos lá. Recentemente, a Estação Portuguesa de Televisão TVI tem emitido várias reportagens sobre figuras do atual executivo angolano, numa campanha difamatória que visa apenas denegrir a imagem do Estado Angolano, com base em suposições não suportadas factualmente e sem direito ao contraditório por parte dos visados. O facto de as reportagens não apurarem, sequer, a veracidade dos factos, como se exigiria num jornalismo sério e isento, denota, sobretudo, as motivações inconfessas dos seus impulsionadores e patrocinadores. A nossa investigação apurou que por trás desta campanha estão várias figuras de topo do PSD, próximas a Ricardo Filomeno Leitão Machado, o burlão português que roubou ao Estado Angolano mais de 100 milhões de dólares, através de contratos fictícios e de falsificação de documentos. Estes políticos, que são também comentadores televisivos, têm desta forma acesso fácil a os órgãos de comunicação social em Portugal, que têm manipulado numa campanha vil e suja contra o governo de Angola. Comecemos por José Eduardo Martins e Luís Marques Mendes, ambos ligados à Sociedade Abreu Advogados e ambos muito próximos de Ricardo Leitão Machado, sendo presença assídua em sua casa e no seu escritório, quer agora em Lisboa, quer antes em Luanda, antes de o burlão fugir do país. Os dois exerceram influência nos media para a transmissão de reportagens sobre o governo de Angola, quer no jornal Expresso, quer agora na TV e foi também a Abreu Advogados à Sociedade escolhida por Ricardo Leitão Machado para elaborar os contratos fictícios com o Ministério dos Transportes de Angola, sendo também a mesma sociedade que agora o defende no diferendo judicial contra o Estado Angolano. Em reuniões privadas, José Eduardo Martins terá mesmo confirmado a posse de várias informações sobre figuras do governo angolano, inclusive sobre o presidente João Lourenço e a Primeira Dama, e que não se privariam de a usar em reportagens que estariam prontas e apenas em stand-by, em função da vontade que o governo angolano pudesse ter em negociar um acordo extrajudicial, favorável à energia. Também terá confirmado que tem em Angola várias figuras alinhadas com o seu intuito, nomeadamente o comentador José Carlos Rosado, que esperaria apenas uma luz verde para coordenar a campanha antigoverno a partir de Angola. Outra figura da cúpula do PSD e também presença habitual nos espaços de comentário televisivo, é António Leitão Amaro, cunhado do burlão português. Tendo começado uma carreira política juntos na JSD, os cunhados sempre mantiveram uma relação muito estreita, tendo inclusive negócios em conjunto. Negócios esses, aliás, em investigação por suspeita de corrupção ativa em adjudicações diretas entre o político e as empresas controladas pela família. Carlos Costa Neves é o outro nome da política que tem apoiado, desde sempre, o burlão português nas suas práticas criminais. Enquanto ministro da Agricultura, Pescas e Florestas de Portugal, Carlos Costa Neves esteve como chefe de gabinete Ricardo Leitão Machado, tendo começado, desde então, uma estreita relação profissional e de negócios entre eles. É nesta altura que Ricardo Leitão Machado enfrenta pela primeira vez a justiça, tendo sido arguido num caso de desvio de verbas e equipamentos do Estado português. As acusações foram retiradas pelo Ministério Público após a devolução dos bens furtados e com a intervenção dos seus amigos nos corredores da política. Pedro Conde-Shará-Wonfri, Jana 8, 2021, Atomei 1PMG Privado, IRB4, Rever e em 2011, IRB4, Rever em 2LVE, arroba gmail.com orote, voz do narrador. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês que não sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentam por que isso também é notícia, você não sabia, então sabia partilhe de nós. Então é notícia, a nossa campanha para aprender a família dos santos, para aprender a família de louco, para aprender esses marimbados todos. Que andar é roubar dinheiro público, continua, para tirar o empelado do poder também continua. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é a sua própria opinião que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não baixou lá, você é uma nega.